Música Oi gente, estamos na PokéCall E essa última edição mudou de lugar Encontramos essa carta gigante do Charizard Para ganhar pacotes de Pokémon TCG Para participar desse filme E então, vou testar minha sorte abrindo pacotinhos E vou seguir com coisa boa Música Essa área era para troca de cartas E entre um sorvete de banana e ovo Tive um envolto com o Capitão Hunter E dei um presente para ele E aí E aí O outro que recebeu o presente foi o Promo Monkey, o narrador de Pokémon Night. Também encontrei o Narogo, o Niro, o Castor e a Cenourinha. Todos estavam lá para participar do jogo do Pokémon Night. E eu participei. Mas lá também tinha outros jogos. Perto dali a gente podia ver os monstros com core em japonês. Também tem apresentações de costumes. A CIDADE NO BRASIL E aqui todos se reuniram para uma volta. Inscrevam-se e deixem o like se gostou. Inscreva-se no canal.